O que é o povo de Jerusalém? Olá, amigos queridos. O capítulo de hoje mostra que o povo de Jerusalém não apenas confessou seu pecado enquanto nação e pediu uma nova chance a Deus. Ele também decidiu fazer uma renovação oficial da aliança que fora quebrada tantas vezes, expressando seu compromisso de obedecer ao Senhor. Os 27 primeiros versos, em continuidade à última sessão do capítulo anterior, mencionam os nomes daqueles que assinaram o compromisso por escrito, mostrando que todo o povo aceitou o pacto. Primeiro são mencionados Neemias e os sacerdotes e, em seguida, os levitas e os príncipes. Os versos seguintes mostram, por fim, que todos concordaram com o que foi acertado. Esse é o raro momento em que a Bíblia fala do povo de Deus se voltando para o Senhor e pretendendo levar a sério as exigências de sua lei. O verso 29 diz que todos firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. onde seus pais haviam errado, eles tinham a intenção de acertar, colocando sua liberdade pessoal sob o senhorio do Senhor, a fim de poderem escrever uma história diferente. Os versos 28 ao 31 falam sobre as promessas que esses judeus fizeram. Eles se comprometeram em não se misturar com as nações estrangeiras, obedecer ao mandamento do sábado e cumprir a lei do ano sabático. Mas para que sua fidelidade fosse completa, eles tinham que mostrar sua submissão ao devolver a Deus os recursos necessários para que o templo pudesse funcionar. Os versos finais mostram que eles fizeram isso. E o fim do verso 39 explica qual era o motivo. Assim, não desampararíamos a casa do nosso Deus. Você já parou para pensar em quantas vezes ignoramos a voz do Senhor, mesmo sabendo o que vai acontecer conosco? Transgredimos as leis da vida e da saúde e geralmente só despertamos quando enfrentamos as consequências. Não precisa ser assim. Deus já nos deu a chance de cumprir a sua vontade com antecedência. Israel tinha ido parar no cativeiro por causa da sua rebeldia. Agora, uma nova geração estava tentando aprender com os erros do passado. E como vimos ontem, Deus é misericordioso. Mas isso não quer dizer que Ele nos livra das consequências quando escolhemos desobedecer. Eu quero desafiar você, hoje, a ser fiel a Deus pela fé. Podemos aprender com os erros dos outros. Não precisamos esperar que nossos próprios erros sejam nossos professores. Podemos aprender a obedecer a vontade de Deus por amor a Ele. E muitas bênçãos certamente nos esperam se nós tomarmos essa decisão. Decida agora, você e a sua família, serem fiéis a Deus. Amém? Que Deus abençoe você.